Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Grande Deus! Aleluia! Tanta igreja! O vento sombra Tem minha lança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar O vento sombra Tem minha lança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar Jesus está no meu barco pra mim só Correr A luta é grande Mas nem o anilão É o seu poder As ondas se levantarão Mas não conseguem me derrubar O vento sombra Tem minha lança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar O vento sombra Tem minha lança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio não E nem saio do lugar Mas eu não caio não E nem saio do lugar Eu sei que em breve O vento sombra O vento sombra Mas eu não caio não